Oi, pessoal! Nos últimos tempos, tem sido relativamente comum pessoas famosas falarem publicamente sobre o diagnóstico de autismo. Bem, para mim, a gente vai ter o caso da atriz brasileira Letícia Sabatella, do ator vencedor de dois Oscars, Antony Hoppink, da cantora Susan Boyle, o empresário Elon Musk. Mas, para mim, que estudo o autismo, sou autista há bastante tempo, isso é até previsível, porque o autismo está muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina. A gente tromba com autistas na rua muito mais do que a gente imagina e muitos sequer têm o diagnóstico. Então, hoje, pensando nisso, a gente preparou esse vídeo sobre seis personagens da ficção, da cultura popular que, provavelmente, são autistas. A primeira dessas personagens é a Bela, do clássico da Disney A Bela e a Fera, que é um filme de 91, que dispensa apresentações. E a Bela, para mim, é um dos exemplos mais óbvios daqueles traços sutis, mais marcantes, do autismo feminino, ou seja, da mulher com autismo nível 1 de suporte, a antiga síndrome de Aspera de mulheres também. Então, é interessante, por exemplo, como ela tem um hiperfoco na leitura, como ela é vista pelas pessoas da cidade onde ela mora, apesar de não ser muito bonita, como alguém muito reservada, muito fechada e até esquisita. Como ela tem um apego muito forte na figura paterna, que, aliás, também é um homem excêntrico, com aqueles hiperfocos e invenções, homens. E é até interessante, porque isso acaba corroborando a ideia do autismo como algo genético, que a gente sabe que realmente existe na vida real. E, ao mesmo tempo, mostra, então, que esse apego dela com a figura paterna, assim, mas sendo a Bela uma autista mais próxima aos relatos da maioria das mulheres cis autistas, e o pai, então, como o relato mais estereotipado do homem autista, de alguém que gosta muito de interesses que não são tão comuns, assim, de se encontrar no nosso dia a dia. Um outro exemplo é o personagem L, de Death Note, um anime que eu amo, e esse personagem, ele é um detetive e ele tem uma característica muito focada, ele é um excelente observador, mas, ao mesmo tempo, ele, às vezes, é visto como uma pessoa fria, ele tem uma certa dificuldade de se comunicar e de interagir, e tem alguns hábitos excêntricos, assim, ou vistos como estranhos, nos próprios gestos, que seriam aqueles extins, também chamados na ciência médica, como uma estereotipia, que são alguns movimentos repetitivos que as pessoas autistas podem apresentar. Sem falar que estamos num lugar tão discreto que ninguém vai perceber o jeito que você se senta. Eu não sento assim porque eu quero, eu tenho que sentar assim. Se eu me sento normalmente, minhas habilidades dedutivas são reduzidas imediatamente em 40%. Isso é particularmente visível no modo como ele senta, enfim. Há uma série de indícios, então, de que esse personagem também seja autista. Voltando agora a uma princesa da Disney, que eu amo princesas da Disney, A Elsa de Frozen, ela me parece uma fotografia perfeita daquela autista com um certo comprometimento maior na interação social, com uma fobia social maior, ou seja, com condições coexistentes ao autismo, com morbidades que limitam também essa interação, mas que, na verdade, são secundárias ao autismo. Uma metáfora, talvez, para a fobia social e também para as crises e colapsos que as pessoas autistas podem apresentar, porque a Elsa é uma pessoa, uma princesa super linda, super poderosa, mas ela teme que o poder dela chegue nas outras pessoas porque ela pode machucar essas pessoas. Então, isso tudo acaba fazendo com que ela se afaste, não por escolha exatamente, mas ela também descobre que prefere ficar sozinha nisso. Então, tudo isso dialoga muito com uma metáfora para uma pessoa autista em crise, que tem dificuldade, então, de se socializar com outras pessoas da mesma idade, enfim. Outro ponto é que ela é super sincerona, né? Porque na Disney, o que mais tem é personagem princesa que casou com um homem que ele acabou de conhecer, mas quando a irmã dela, mais jovem, a Anna, fala assim, que quer se casar com um príncipe, que em todo o filme da Disney, tipo, ok, ela fala assim, você não pode casar com um homem que acabou de conhecer. Tá errada não, né, gente? Esse personagem que é bem interessante de perceber os traços autistas, e nesse caso são bem evidentes, é o Newt do universo do Harry Potter, ou seja, do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esse personagem, ele tem realmente muitos dos sinais mais óbvios, digamos assim, do autismo, que é uma dificuldade de contato visual, uma sensibilidade sensorial, auditiva, enfim, aumentada. E além disso, ele é muito rígido e tem dificuldades com mudanças. Nesse caso, o autismo do personagem, inclusive, foi confirmado pela escritora do livro, a J.K. Rowling, então esse nem é uma suposição exatamente, é uma representação, uma tentativa de representar realmente uma pessoa autista de verdade. Um outro caso, e agora para o universo das comédias românticas que eu amo, nós temos a Lucy, que é interpretada pela Lucy Hale, no filme Tão Legal Quanto Você. Esse filme conta a história de uma menina, menina maldizela, uma jovem, que ela tenta convencer o namorado, o ex-namorado, na verdade, que termina com ela, que ela não é ruim de cama, assim, basicamente. Então ela começa a aprender um tanto de coisa da linguagem não verbal, da entonação, da prosódia, para ser uma pessoa mais atraente, mais sexy, mas ela faz isso tudo, gente, de um jeito tão autístico, mas tão autístico. Ok, pensamentos sexuais. Nós temos três waffles! Eu só disse isso no aluno? O quê? Por que ela cria listas do que ela deve fazer para se tornar uma pessoa mais atraente, mais sensual nesse sentido? Ela, ao mesmo tempo, é muito ingênua, então ela vê, por exemplo, um batom, assim, no sex shop, ela acha que é um batom, né, gente, no sex shop. E, na verdade, é uma espécie de viagra que ela passa na boca, então tem uma cena bem engraçada, que ela fica com os lábios todos gigantes, assim, os lábios da boca, enfim. E também tem uma cena que eu acho que é genial, quase, assim, que ela está lendo um livro erótico, só que mostra a imaginação dela no livro, quando fala assim, ela agarrou na pilastra dele, umas coisas assim, que, né, a gente sabe que é uma linguagem figurada para representar atos sexuais, ela imagina, literalmente, uma pilastra tipo daquelas que tem numa construção, então é bem interessante também. E, por fim, o último caso seria o senhor fantástico, o Reed. Esse é um personagem bem rígido, assim, ele tem uma certa inflexibilidade no pensamento também, que é a rigidez do pensamento tão comum em autistas. Ao mesmo tempo, ele, que ele tem toda essa dificuldade, ele também tem uma sensibilidade sensorial aumentada, este, assim como o de Animais Fantásticos, eu acho um dos mais óbvios, e da Bella também, eu acho um dos mais óbvios. Mas, inclusive, tem um... Em um dos quadrinhos, ele até chega a se autodiagnosticar com o síndrome de Asperger, que seria essa forma mais branda do autismo. É uma nomenclatura antiga e já defasada, mas que era utilizada na época, em 2012. E aí ele começa a procurar por uma cura para a condição. Essa abordagem, vamos combinar, é para lá de controvérsia. Pelo menos, há um consenso de grande parte dos ativistas autistas de que seria mais interessante, por exemplo, se ele procurasse uma maneira de se compreender melhor e viver melhor com a sua própria condição. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem, o autismo realmente está muito mais no nosso dia a dia do que a gente pensa, tá bom? Não vamos julgar. Vamos sempre buscar acolher. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.